Essa história aqui é verdadeira, viu? Peguei a letra na mesa de bar Ouvi, né? Cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir? Cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir? Eu estou todo errado e a culpa eu assumo outra vez Pode chamar a polícia, me bata, me grita Só não me chame de ex A cidade inteira já me conhece, sabe como é? Quando eu bebo a cachaça maldita me abraço e vou parar no cabaré Vou ficar aqui nessa calçada gritando o seu nome até você abrir Eu sou um homem errado, mas errado ainda se eu sair daqui A mulher que amo tá aqui bem pertinho atrás desse portão Faço qualquer coisa pra ter minha esposa frequenta até Casa de recuperação Cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir? Cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir? Chama é Aí sim, papai Você quer o cabo sofredor No portão de casa, querendo entrar e a mulher lá Eu estou todo errado e a culpa eu assumo outra vez Pode chamar a polícia, me bata, me grita Só não me chame de ex A cidade inteira já me conhece, sabe como é Quando eu bebo a cachaça maldita me abraço e vou parar no cabaré Vou ficar aqui nessa calçada gritando o seu nome até você abrir Eu sou um homem errado, mas errado ainda se eu sair daqui A mulher que amo tá aqui bem pertinho atrás desse portão Faço qualquer coisa pra ter minha esposa frequenta até Casa de recuperação Cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir? Cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir?